Ai, ai, graças a Deus vou poder voltar pra minha Série A. Pô, graças a Deus, né, meu mano? Pô, o que que tu tá falando, pô? Consegui uma vaga na rodada passada, pô. Pô, tu tá cheio de marrinha, hein? Marrinha não, sou eficiente, consegui vaga com nove jogos de antecedência. É, pô, dois anos e nove rodadas, né? Aê, carai, vai ter Bahia na Série A! Carai, só assim pra não te ver puto da vida, né? Pô, tem nem como, filhão, conseguimos o acesso finalmente! Tá, tá, podemos ir? Calma aí, pô, olha o Tubarão ali. Ih, cara, pelo visto o Tubarão nadou pra trás, né? Ih, ali o Criciúma também, pô. Bora Ituano, pô, para de graça, cara, o que vem você tenta de novo, pô. Ah, qual é, cara? Pô, foi foto no goleiro também, cadê o Fla Ituano? Me abandonaram, pô. Pô, rapaziada, infelizmente não deu, mas a gente se vê em breve na Série A. Tá aí, 87 continua sendo o meu. Pô, valeu, Leon. Tamo junto, cara. Tamo junto, seu merda. Oh, cala a boquinha que o Maior tá de volta, hein? Ai, cacetinha, que ia parecer esse merda. O gigantaço tá de volta, rapaziada. Puta, que pariu, esse cara é um comédia, mano. Podem trancar um pouco de vocês, porque é milionário, e na primeira divisão ninguém segura a gente, rapaz. Beteu essa, mano? Já tô com a lista aqui, Terranjo, Marcelo Gros, até o CR7 pode pintar na colina. Esse cara deve tá bêbado, mano. Pode ir indo aí, porque o gigante acordou. Parabéns, cara, pelo título de quarto lugar. Parabéns, cara. E aí, Leonáltico puxando o bonde da Série C? Bora, rapaziada, vamos se recuperar. Bom, tá maneiro, mas vamos meter o pé? Oh, corre, rapaziada. Vocês vão meter o pé e nem falar comigo? Tu quase acabou comigo, eu quero que você se forra, rapaz. Calma aí, pô. Tamo junto, Sampaio. Pô, tamo juntão, rapaziada. Boa Série A pra vocês. E, Vascão, a gente se vê em 2024, hein? O quê? Cruzcreve, irmão. Beleza, agora podemos ir. Não é bem assim. Ué, tá indo embora logo agora que a tropa tá chegando? Ah, seu merdão, segura essa Série B que eu tô voltando pra Elite. Tá, tá, depois você se resolve. Agora, rapaziada, vambora que vamo pra Série A.